Acorde, quem mais ama você é você mesmo. Lógico que é você que mais ama você. Agora, lógico, evidentemente, que eu não estou falando que não existe o amor. Não, o amor existe. Só que tem um detalhe, se você ficar esperando muito que as pessoas façam luxinho, você reconheça, lá, 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 lá. Você vai se decepcionar muito, 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 muito. Sabe o que são decepções? Decepções são expectativas que você cria nos relacionamentos. E se aquelas expectativas não são satisfeitas, vem a desilusão e a decepção. Portanto, pare de ficar esperando. Ame você. Isto é, invista muito no seu autoconhecimento. O que você gosta, o que você vem fazer por aqui neste planeta, qual o seu ideal. Mergulhe, mergulhe profundamente. O restante que sobrar e que vier é lucro. Entendeu o lance? É lucro. Por quê? Porque você só pode comandar a sua própria vida. A vida do outro pertence ao outro. E, além do mais, o outro é só um presente na nossa vida, com o direito de ir, vir, sair. Então, você tem que contar mesmo, é com você. Ai, como eu fico assim, pensando. Quanto tempo desperdiçado com ilusões. Acorde. Até o bebezinho já acordou. Você já é adulto. Vamos acordar? Quem ama mais você? Você mesmo. Ok? E aí